Olá, eu me chamo Renato Vera e agora vamos conversar sobre o Mini Moving Head Wash de LED. Este pequeno notável faz um bom trabalho em eventos particulares de pequeno e médio porte. Equipado com 7 quadrileds de alta potência, protocolo DMX e boa cobertura de iluminação, sem dúvidas este é um excelente produto para quem deseja se profissionalizar, investindo pouco. Mas antes de comprar, vamos entender algumas coisas e algumas funcionalidades. Vamos ao menu. A primeira coisa que aparece é o endereçamento do DMX. A segunda, o format automático, a terceira o pan, a quarta o tilt, a quinta o display, a sexta o número de canais, a sétima, tilt e pan fino, depois o reset e por final o load, que é para carregar as configurações de fábrica. NAFA A primeira função automática que aparece é o NAFA, que significa fast ou rápido. Assim, seu Moving funcionará de forma rápida na movimentação e mudança de cores. A segunda função é a NASLE, que vem de slow ou lento. Selecionando essa opção, a velocidade de transição da sua iluminação será lenta. NSTS A terceira função é a NSTS ou SRAM. Selecionando essa opção, você ativará o modo sonorizado, que utilizará o microfone interno para movimentos sincronizados. A quarta e última opção é a SLAVE MODE, ao qual você selecionará nos outros Movens que tiver ligado. Tanto faz, se forem dois, três, quatro, seis ou oito, depende. Então, um vai funcionar como master e vai mandar o mesmo sinal para todos os outros, como SLAVE. Preciso utilizar cabos DMX, mesmo sem mesa controladora, caso você queira padronizar a sua movimentação de cores. Sim, como explicado anteriormente, um trabalhar como master, ou seja, principal, e todos os outros como SLAVE ou escravo. Mas é necessário que haja uma ligação física para o compartilhamento desses comandos, e é por isso que entra o cabo DMX. E você? Possui esses Movens? Tá pensando em comprá-los? Me fala aí nos comentários. E se você tem alguma dúvida sobre eventos particulares, deixe aí embaixo sua dúvida também. Os tópicos mais votados virarão vídeos explicativos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos de trabalho. Aqui fica a minha gratidão e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho